Socorre, socorre, socorre que é azedoso. O bombom é de bombom. Vai e sobe pra cima. Opa, o paial machucou, hein? Como Zaqueu, eu quero subir. O mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar de atenção para mim. Eu preciso de ti, senhor. Amém, Renato? Se estou triste, bato punheta para me animar. Se estou feliz, bato punheta para continuar feliz. Se estou neutro, bato punheta apenas para passar o tempo. Legal, punheteiro da desgraça. Tá bom. Trabalhar não trabalha um momento do dia, né? Se trocasse a punheta pelo trabalho, eu tava rico. O dia todo.